É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Aê mulher, aê piranha, quer putaria? É com o DJ Gordos que valeu DJ GH7, solta a putaria porra, solta a putaria, solta a putaria Vem com a boneca pra frente que eu vou te mostrar de novo Vem com a boneca pra trás, numa artista e passa o rodo Vem com a boneca pra trás, numa artista e passa o rodo Vem com a boneca pra trás, numa artista e passa o rodo Solta a putaria porra, solta a putaria Vem com a boneca, vem com a boneca Volta aqui na reta da favela que o meu anota sem gracinha Vai tomar sequência de peru na xerequinha Vai tomar sequência de peru na xerequinha Vem com a boneca pra trás, numa artista e passa o rodo Vem com a boneca pra trás, numa artista e passa o rodo Vem com a boneca pra trás, numa artista e passa o rodo Solta a putaria porra, solta a putaria Vem com a boneca, vem com a boneca Vem com a boneca, vem com a boneca Vem com a boneca, vem com a boneca Obrigada, minha porra!